Vamos lá, olha só, o quadro Me Chama Que Eu Vou esteve na rua São Paulo, no bairro Itaú. Porque lá tem morador que não aguenta mais o mau cheiro de esgoto e o mato alto, que contribui para a proliferação de animais peçonhentos e insetos. Vamos então ver na reportagem como está a margem do trilho de trem que passa ao lado da casa da telespectadora da RIC TV. Olá, gente boa, hoje o Me Chama Que Eu Vou está nos trilhos, hein? Ah, caminhando sempre nos trilhos aqui, vendo que tem problema demais aqui, gente boa. Olha a quantidade de mato que tem aqui, ó, na beirada de um muro. Aqui, ó, tem o morador, a situação do esgoto aqui a céu aberto, uma situação que já tirou, olha, Muitas vezes você do sério, né? Por quê? Porque daí você recebe visitas de bichos peçonhentos, ratos e tudo mais. É bem isso que está acontecendo? Isso, bastante sério o problema aqui. Rato, cobra, carrapato, todo tipo de bicho vocês imaginarem tem aqui. Vocês já procuraram saber de alguém a respeito de solução para buscar uma resposta diante desse problema? Porque sempre está esse mato, sempre esse esgoto aberto aqui. O que eles falam para vocês? Bom, eu já procurei na prefeitura, eles dizem que é o pessoal da ferrovia. E a ferrovia empurra para a prefeitura. Então é o jogo do empurra, empurra? Há anos isso. Mais ou menos quantos anos? Olha, minha mãe morreu já brigando com isso e isso já faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos, sempre a mesma história? Sempre a mesma coisa. Pois é, gente, me chama que eu vou ver até aqui justamente ver o problema de perto. Esse problema aqui é muito grande, está causando aí um prejuízo para os moradores aqui. Claro, deprecia o imóvel, acaba dando problema demais e eles querem uma solução. Eles querem uma resposta justamente para que possa o mais rápido possível acabar com esse mato e com esse esgoto aqui. Vamos atrás da resposta e saber quem de fato é o responsável por isso. O jogo de empurra, empurra? Aqui não vale não. Queremos saber a resposta. Ora, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Joinville, as margens ali do trilho é de responsabilidade da concessionária do transporte ferroviário, que é rumo logística. Mas a reclamação vai sim ser repassada para a subprefeitura poder verificar e notificar a empresa. Olha, entramos em contato com a concessionária da ferrovia, que vai analisar a situação e depois dar um retorno sobre o problema. E quanto ao esgoto que você viu na imagem ali também, a subprefeitura vai avaliar e verificar o que pode ser feito, mas também não tem previsão.